Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria e, com esta solenidade, neste dia 8 de dezembro de 2021, encerram-se as festividades do ano jubilar de São José. A Igreja, durante este ano, celebrou os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal e, por isso, queremos olhar de forma especialíssima para São José como um grande devoto da Virgem Maria e do seu Imaculado Coração. Vejam, o que é celebrar a Imaculada Conceição da Virgem Maria? Antes de tudo, é celebrar uma grande vitória de Deus sobre o mal e uma grande abundância e derramamento da graça no coração humano. A Virgem Maria, por graça especialíssima dada por Deus, tendo em vista os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo na Paixão, foi preservada toda a mancha do pecado original. Isso quer dizer que Satanás jamais teve domínio sobre a Nossa Mãe Santíssima. As suas garras asquerosas, as suas patas nojentas jamais tocaram a Virgem intacta, Nossa Senhora preservada do domínio e, por isso, Satanás tem um ódio especialíssimo contra a Virgem Maria. Nós sabemos disso teologicamente, sabemos disso por verdade de fé. Por quê? Porque o próprio Deus declarou, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, esta inimizade instaurada por Deus entre a Virgem Maria e Satanás perdura por todos os séculos, até que, finalmente, no triunfo e na vitória de Deus, no fim dos tempos, a Virgem Maria gloriosa irá entregar ao seu Filho Jesus toda a obra de seu amor, de sua fidelidade, de sua dedicação. Então, nós celebramos uma grande vitória, esta certeza de que, desde o primeiro momento da sua concepção, a Virgem Maria foi esmagada a cabeça da serpente na vida da Virgem Santíssima. Nós cremos neste privilégio santíssimo que Deus concedeu à Virgem Maria e este privilégio de ela ter sido isenta da culpa original e, portanto, também do poder de Satanás, nos leva a refletir o fato de que nós, aqui, ainda lutamos, ainda lutamos com esta realidade e precisamos da Virgem Maria como aquela que nos conduz nessa luta. por quê? Porque cada vez que nós cometemos um pecado mortal, nós saímos da autoridade de Deus e nos entregamos ao poder de um demônio. Os demônios têm uma única finalidade, é nos levar à perdição do inferno, à condenação e eterna. Eles só pensam nisso, só querem isso e essa é toda a sua guerra e estratégia deste inimigo do gênero humano. Mas a Virgem Maria nos foi dada por Deus como Mãe amorosa que está do nosso lado. Nós precisamos, então, ter uma grande confiança na Virgem Maria nesta luta, nesta luta contra a serpente. E como é que a gente luta contra a serpente? Como é que a gente consegue esta vitória? Nós conseguimos através do amor, ou seja, o reino de Satanás será destruído pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Se nós nos amarmos a Deus, colocarmos debaixo da autoridade de Deus amorosamente, devotamente, mas a melhor forma, a forma mais sublime da gente se entregar a Deus é nos entregarmos através dos braços da Virgem Maria. São José, nesse sentido, é grande modelo e grande protetor para aquelas almas que querem chegar a Deus através da Virgem Maria. Por quê? Porque foi isso que ele fez. São José passou a sua vida inteira devotado a Jesus e a Maria. Ele era o servo dos dois. Sim, ele era o chefe da Sagrada Família, mas era, ao mesmo tempo, o servo que estava lá para dar sua vida, para protegê-los. Pois bem, este grande amor, essa grande devoção de São José para com a Virgem Maria, para com Jesus, é para nós modelo e esta é a graça que São José mais quer nos dar, um grande amor por Jesus e por Maria. Precisamos entender isso, todo o ódio de Satanás contra Jesus e Maria e todo o amor que nós precisamos ter junto com São José para com Jesus e Maria. Para isso acontecer na prática da sua vida, na prática do dia a dia, você precisa dar o passo da fé. O amor é fruto de uma fé que cresceu e que desabrochou. Nós só temos o amor dos santos se nós tivermos antes a fé dos santos. Nós, ao celebrarmos a Imaculada Conceição da Virgem Maria, recebemos São José como o modelo do homem de fé, aquele que creu verdadeiramente na obra de Deus através de Maria, São José na obra de Salvador, na obra de Deus, na encarnação do Filho Jesus. São José, com o olhar da fé, ele enxergava tudo isso, enxergava a grande missão a qual ele era chamado. Imagine só você acordar de amanhã e ter em casa a Virgem Maria preparando o café da manhã para você. Imagine você ir trabalhar na carpintaria e ter o menino Jesus para ensinar, ele criador do céu e da terra. Que grandes graças e santificação não viveu São José ao se aproximar de Jesus e de Maria com aquela fé especialíssima que ele tinha. Nós sabemos da grande fé que tinha São José por causa da grande obediência e prontidão com que ele, ele, na fé, obedeceu às mensagens de Deus que foram entregues a ele através do anjo. Ele, devoto, prontamente levantava para obedecer à vontade de Deus e foi isso quem esmagou a cabeça da serpente. Na família de Nazaré não havia lugar para o pecado, para a serpente. Por quê? Porque havia o amor do Senhor entre aqueles três corações, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo Coração de São José. Então, peçamos a ele, São José, nesse encerramento do seu ano, que nós, como ele foi, sejamos homens e mulheres de profunda fé para devotadamente, prontamente nos nos lançarmos na direção do amor a Jesus e a Maria, no serviço do amor a Jesus e a Maria, sabendo que temos amigos no céu que nos protegem das insídias, das invectivas do demônio e que, nessa luta extraordinária, nós estamos muito bem assistidos. Que a Virgem Santíssima, Imaculada, intacta, seja para nós não somente modelo, intercessora e não somente intercessora, mas ela seja objeto de nossa mais terna, profunda e generosa nossa devoção. Quantos e quantos fiéis, homens e mulheres, rapazes e moças, crianças até, no dia de hoje, dia 8 de dezembro, se entregam e se consagram à Virgem Maria e alguns também a São José. que este caminho de fé e devoção seja para cada um vitória de Deus, esmagando a cabeça de Satanás e fazendo triunfar o amor que vem do céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.